E você, sabe aplicar Paradido no meio da adoração? Tá lá, ó, no louvor, ó, lentinho, ó, nós vamos ver isso agora, nós vamos ver também virada, aplicação com bum, com muita coisa legal agora nessa aula, são mais três aplicações, na aula anterior a gente fez três aplicações de Paradido e agora eu vou mostrar mais três aplicações que você pode fazer na igreja, nos louvores, nas músicas lentas, nas baladinhas, top demais, quer aprender mais coisas desse tipo? Ah, já dá o like no vídeo e vem fazer aulas comigo, apenas 25 reais cada curso e eu tenho um curso de aplicação de Paradido, são 78 exercícios, aqui no meu canal eu só passei alguns e vai ter 78 exercícios nesse meu curso, então só me chamar no WhatsApp, já tá disponível, apenas 25 reais, bora estudar, sou eu que vou te corrigir, sou eu que vou ver os seus vídeos, sou eu que vou analisar você, bora estudar, tá bom? No final do vídeo eu explico mais como funciona e todos esses cursos aqui embaixo também, tá bom? Vamos pra aula. Primeiro exercício dessa aula, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o Paradido, como eu falei pra vocês, Paradido, Paradido. Você não sabe o que é o Paradido? A clica no card aqui, assista a aula anterior que eu expliquei não só para o Paradido, mas eu apliquei várias coisas na batera já com ele, tá bom? Essa é a segunda aula de aplicação de Paradidos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e usar os Crashs pra fazer umas acentuações diferentes. Nós vamos fazer o seguinte, vamos começar no Chimbal só pra você ter uma noção, vamos abrir o Chimbal e o Bumbo, tá? Vai ficar Paradido, tá? Paradido, então ó, Bumbo, Caixa, Tom, Tom, beleza? Igual a gente fez uma virada na aula passada, né? Agora o que você vai fazer? A próxima direita você vai bater no Crash, ou no Splash, o que você tiver, ou até o Chimbal mesmo, tá? Paradido, 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 tá? Você pode fazer isso no Chimbal, agora, ó? Paradido, 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 tá? Ó, Crash, ó? Crash, ó. Ó, que legal isso, ó. Colocar aqui, ó. Ó, que legal isso, ó. Colocar aqui, ó. distribuindo pela batera, ó, distribuindo pela batera, ó. Veja que legal? Vamos lá, ó. Paradido, 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 Pá! De novo! Paradido, 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 Pá! Tá vendo, legal? Um, dois, três, pá! Um, dois, três, pá! Um, dois, três, pá! E vai! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! show de bola aplicação simples você consegue fazer tranquilão vamos para o próximo exercício nós vamos aplicar no ride o paradido como a gente fez até na aula passada mas nós vamos variar o ride com o chimbal olha que interessante pense no paradido acentuação normal tem que aplicar a dinâmica tá vendo? acentua a cúpula foi o bumbo e aí ó nós vamos tirar essa acentuação do chimbal vamos passar só ela pra caixa então ó agora no paradido o dido é aqui ó ó nós vamos fazer corpo e cúpula paradido presta atenção aqui ó paradido dido dido tá vendo? paradido 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 ó paradido 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 Para de dom, para de dom E vai Para de dom, para de dom Para de dom, para de dom Tá vendo? Que legal E aí, se eu observo aqui no final Eu coloquei dois bumos, ó Ó No de dom Para de dom, para de dom Para de dom, para de dom Isso tem a ver com o nosso próximo exercício Aqui agora, nós vamos fazer uma outra aplicação Colocando o bumbo em todas as mãos direitas Mas, preste atenção Preste muita atenção Se você quer aprender mais sobre esse assunto Meu curso de aplicação de para de dom Trata exatamente sobre esse assunto São setenta e oito exercícios De aplicando paradidos Paradido, dido, double paradido Todos os sete principais paradidos Paradido em award, out award Você vai aplicar na batera Aplicar em viradas, né? Um paradido em award Aqui fazendo uma virada Você vai ver paradidos Nossa, com double paradido Tem muita coisa legal, tá? E nós vamos fazer isso No meu curso Setenta e oito exercícios Para aplicar paradidos Beleza? Vamos lá Esse é o próximo exercício O último exercício dessa aula Vamos pegar o paradido E aplicado mesmo Pode ser no ride mesmo Se você quiser Mas toda direita Vai ter bumbo Vamos pensar no shimbau primeiro Para ficar mais fácil Paradido, paradido Paradido, paradido Vamos pôr bumbo em todas as direitas Paradido, paradido Vai ficar assim Paradido, paradido Paradido, paradido Coloca no ride Legal, né? Começa a fazer isso E vai aumentando a velocidade Ó, que legal Ah, no stack Fica show de bola, hein? Ó Agora, nem sempre Você vai usar isso Como uma condução geral Você vai colocar isso No meio do groove, ó Substina uma virada E aí é colocar uma virada Aí, ó E você ainda pode distribuir Pela batera, ó Vai mantendo E vai passando Para os tons, ó Show de bola, né? Mistura tudo Que a gente fez até agora A virada, a virada Ah, fica show de bola Tem muita coisa para aprender, gente E eu quero fazer mais aulas Nesses assuntos Sobre o double paradido Tem uma virada com o double paradido Que eu quero ensinar aqui, ó Muita coisa legal Quer aprender mais coisas desse tipo? Posta aí nos comentários Eu quero Matheus ensina double paradido Mais paradido Mais coisas vou passar Para vocês aqui, tá bom? E não esquece do like Dá o like no vídeo E venha fazer aulas comigo Apenas 25 reais Cada um desses cursos Tem esse curso de aplicação De paradidos Tem uma aplicação de doubles De aplicação de single strokes Tem três módulos já De aplicação de rudimentos Tem os cursos de técnicas De velocidade De gospel shops De ritmos na igreja De bateria no louvor Cada um desses cursos 25 reais Tem a promoção de 3 por 65 Aproveita enquanto os preços Não subiram, tá? Como funciona? Você baixa os cursos Para você Você vai fazer o download Dos vídeos Eles vão ficar para você Você vai poder estudar A hora que você quiser Você tira dúvidas comigo No WhatsApp Você pode mandar vídeo Executando os exercícios Para eu corrigir Sou eu que vou te corrigir Não é equipe não Tem cursos por aí Que você compra o curso Com o cara Mas é outras pessoas Que te respondem É outras pessoas Que te corrigem Não Aqui é comigo Tudo comigo Beleza? Então bora estudar Gente Apenas 25 reais Quero ver a sua evolução Já vi Mais de 3.780 alunos Já passaram pelos meus cursos Então não perde a chance não Bora estudar Bora aprender mais Beleza? Estou te aguardando aqui do outro lado Sou eu mesmo que vou te responder Tchau Deus abençoe E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau